O cara que entrevistou Tom Cruise entrevistando a gente, você vê? A que ponta a gente chegou? Tom Cruise é maneiro? Tom Cruise é maneiraço, parece uma pessoa normal, comum, como qualquer outra. Mas ele é, né? Ele é, mas assim, podia ser um astro, mega astro, nada, assim, falou comigo, com simplicidade, vamos ver assim. E você acha que o Marquinhos tem chance com ele? Eu acho que tem chance, sim. Eu tô fazendo crossfit. Eu acho que tem... É isso aí, cara, é isso aí. É isso aí. Esses personagens todos, ou quase todos os personagens do Vai Que Cola, eles têm sonhos de delírios de grandeza, eles ficam imaginando assim, ah, se eu ganhasse uma fortuna, o que eu faria? Eu fico imaginando assim, por exemplo, o que você acha que o Valdomiro faria se ganhasse uma bolada? Onde ele torraria esse dinheiro? Ele tá querendo uma tirada genial, entendeu? Eu acho que o Valdomiro contrataria Beyoncé pra fazer show na casa dele o dia inteiro. É, porque ele tá falando de mim, ele tá falando de mim, do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo gostaria, eu adoraria isso. Essa mistura de ficção e realidade é ótima. Então, agora, Paulo Gustavo, o que você acha que o Ferdinando faria se ganhasse uma bolada? Onde ele torraria o dinheiro? Acho que ele compraria tudo com roupa de drag queen, não é, Ferdinando? Com certeza. Drag queen roupa, peruca, sapato, plataforma. O Ferdinando viaja pra Broadway, ia gastar num espetáculo dele, ia montar, produzir um espetáculo. Acho que é isso. Wilson, conserta esta... Ih, a luz voltou, maravilhosa. Valdomiro e Ferdinando têm uma dinâmica, eu definiria como apoteótica, tanto na série quanto no filme, né? Sim. Como é que foi essa transposição do teatro pro cinema? Essa coisa, assim, sci-fiista, né? É, assim, no seriado, a gente... Não é teatro, lá é teatro, mas é televisão também. Então, ao longo desses três anos de temporada do Vai e Cola, a gente aprendeu a contracenar pro público e a contracenar pra câmera. Então, a gente sempre tenta achar esse equilíbrio, entendeu? E eu e Marquinho, a gente, eu acho que os nossos personagens, eles são, é, ficam, viram viral na internet e são legais assim, porque eu e Marquinho, a gente já é amigo da vida. Então, a gente tem essa abertura, tem essa amizade de muito, de muito tempo. Bateu meu carro, vamos falar sobre isso? Bateu meu carro, com a roda. É, a primeira vez que eu fui dormir na casa de Marquinho, eu pedi o carro dele emprestado. Fui comprar um lanche, dei a volta no quarteirão. Então, quando eu voltei, falei, Marquinho, o lanche tá aqui, mas bateu seu carro, tá com o pneu torto na corda. Sabe por que você vai ficar parecida? Com a Letícia Spiller? Não, com a coca, Letícia Spiller. Meu amor. O Paulo Gustavo tava falando aqui, vocês têm um roteiro e tal, mas muitas coisas partem no roteiro e vão pro improviso. Teve alguma coisa assim que se lembre durante as filmagens, que rolou na hora e foi incorporada ao roteiro? No filme. No filme, sim. Aquele tombo, naquela cena que o Paulo Gustavo coloca o pé, eu caio, aquilo ali foi e não tava no roteiro. Não tava no roteiro. Tá se procurando, lindo. Eu paquerando o Brito também, lembrando que tá quente, lindo. Lembrando que tá quente, eu adoro aquilo. Lindo, tá quente. Lembrando que tá quente, lindo. Ele quer andar em cima do... Eu mostrando o anel, falando o Safira, e muita coisa ele foi improviso. E muita coisa que o Paulo Gustavo falava pra eu fazer também. Marquinho chega nessa hora que faz isso, mostra o bolso. Tem uma hora que eu falo, né? Olha o bolso. É, ele vai dar um tapa. E eu falo, na hora que você me der um tapa, você dá um tapa. Como o Ferdinando é muito vaidoso, eu falo, dá um tapa e mostra a sua bolsa no meio. Então, não tem uma hora no filme, porque a plateia morre de que ele faz assim. Ele fala, eu que vou dar um tapa nessa sua cara. Olha a minha bolsa, linda, né? No meio ele mostra. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior... E pra encontrar o tom no cinema, né? Porque não vai ficar lá na medida. Isso aí não existe com a gente, encontrar tom no cinema. Você vai conhecer o Tomela, é Wagner Moura, é tropa de elite, que faz um trabalho. A gente não faz trabalho nenhum, a gente é ator. A gente não é nem ator, a gente tá fogo no cu, entendeu? A gente entra em cena, fala o texto e foi. Não tem que encontrar o tom. A gente não tem ainda. Não, tem tom seu. Eu achei o tom. Fudei duas vezes, até enxar um equilíbrio. Mas acho que a diferença grande ali do Vaicola, como os personagens são muito vivos, a gente fazia três anos lá no Multishow, e agora no cinema não tinha plateia na hora. Eu senti essa diferença. Quando a gente fazia uma piada, não tinha resposta. É, porque não tinha o retorno na hora. Na hora da plateia, a gente tá acostumado com isso, que é o teatro, né? Que é o teatro, é. Mas acho que vocês conseguiram manter o frescor como se tivesse pulho pra mim. É que a gente é muito bom ator. É isso aí. Linda essa jaqueta aí. Linda, né? Não tá espetando aqui. Daqui a pouco a gente fala com você. Sim, sim, sim. Não é linda, mas isso aqui é o seguinte, se tiver um jornalista chato, eu faço assim, cara, a pessoa cai. Eu espero que não seja o caso aqui. Não, é o caso dele. Eu espero que não tenha εm story. Beijo. Melee. Tchau.